Nova Iorque é avisada, o país do urso atacará, os fatos mais recentes em comparação com as advertências divinas. É o que vamos ver neste vídeo. Queridos irmãos e irmãs, consta nas grandes mídias internacionais o comunicado de alerta preventivo lançado no dia 11 de julho pelas autoridades da cidade de Nova Iorque, que divulgaram um vídeo explicativo, que é no mínimo temeroso, para não dizer assustador, dizendo aos moradores o que fazer no caso de um possível ataque nuclear. O Departamento de Gerenciamento de Emergências da cidade de Nova Iorque lançou um novo anúncio de serviço público, PSA, que se concentra nessa advertência, detalhando as três etapas principais que os Nova Iorquinos devem tomar se a cidade for atacada, dizendo para entrar, ficar dentro e ficar atento. Uma mulher aparece num vídeo de 90 segundos, na rua, tudo abandonado, e descreve o que fazer a seguir. Então houve um ataque nuclear. Não me pergunte como ou porquê. Apenas saiba que o grande acertou. Interessante este grande acertou, né? Quem será? Primeiro, os Nova Iorquinos devem entrar rápido. Você, seus amigos, sua família, entrem. O apresentador do PSA, que é uma mulher vestida de preto, diz que ficar em um carro não é uma opção, e que uma vez que as pessoas estejam dentro, devem ficar o mais longe possível das janelas. O segundo passo é ficar dentro e fechar todas as portas e janelas. Se o prédio tiver um porão, as pessoas são convidadas a ficar lá, mas se não, elas devem chegar o mais longe possível no meio do prédio. Qualquer pessoa que estivesse do lado de fora, durante a explosão possível nuclear, deve tirar a roupa e tomar banho imediatamente, para se livrar da poeira radioativa, diz a apresentadora. O terceiro passo, fique atento, significa que os Nova Iorquinos devem seguir os alertas da mídia e da cidade, para obter informações. Não saia até que as autoridades digam que é seguro e termina essa advertência final. Pois bem, aqui faço algumas observações para podermos discernir melhor, à luz das profecias e mensagens divinas, os fatos dos últimos dias. Em primeiro lugar, destaco que no dia 6 de julho de 2022, as chamadas Pedras Guias da Geórgia, ou Pedras da Geórgia, foram demolidas. E mesmo com câmera, 24 horas, não foi divulgado quem foi ou quem foram os responsáveis. Dizem as autoridades que estão investigando. A imagem liberada é somente a do momento da explosão. Isto por si só é bastante sinistro, sem falar nas combinações numéricas que numa live especial abordarei. Então, nestas pedras continham como que as dez diretrizes para se viver no mundo, entre aspas, em harmonia, segundo o sistema da agenda anticrística. Vamos denominar assim. Tem um vídeo aqui no canal, dos meses atrás, sobre o conteúdo destas pedras da Geórgia. Confira clicando na lupinha. Continuando. E antes desses dois fatos, a demolição das Pedras da Geórgia e agora este comunicado das autoridades de Nova York, o arcanjo São Miguel foi enviado à confidente católica costarriquenha, Luz de Maria de Bonila, e nos transmite uma mensagem, e aqui eu sigo um trecho específico, para você prestar atenção e ligar os pontos. O povo de nosso rei Senhor Jesus Cristo, o país representado pelo urso, terá uma reação inesperada, que levará o mundo a permanecer na ansiedade e alguns países a reagir precipitadamente. Ao ouvirem um ruído desconhecido, não saiam de suas casas ou locais onde estiverem. Não saiam até receberem ordens para que se movam. Se aparecer uma luz forte e desconhecida, não olhem para ela, pelo contrário. Mantenham suas cabeças voltadas para o chão e não olhem para cima, até que a luz desapareça. E não se movam do lugar onde vocês estiverem. Armazenem alimentos dentro de suas casas, sem esquecer a água benta e fazer um altar. Também a água, sem ser benta, como provisão. Agora vejamos. O país representado pelo urso, citado na mensagem, é a Rússia. E diz que o mesmo terá uma reação inesperada, que levará o mundo a permanecer na ansiedade. Pergunto. Será que esta ação inesperada seria um possível ataque contra Nova York, deixando o mundo numa atmosfera de ansiedade? E São Miguel Arcanjo continua, dizendo que este fato inesperado levará alguns países a reagir precipitadamente. E a mensagem mais recente de São Miguel Arcanjo foi transmitida à confidente católica Luz Maria de Bonila, no dia 9 de julho de 2022. Veja a data, quer dizer, dois dias antes deste obscuro e enigmático comunicado aos novaiorquinos. E vejam que, novamente, o país representado pelo urso é citado. O urso acorda feroz, sem ser esperado pelo resto da humanidade, dará uma estocada e uma coroa irá rolar. A humanidade recebe sinais, mas presta mais atenção e continua em seus prazeres, até chover fogo do céu e entender que os avisos não são em vão. Aqui, preliminarmente, destaco para vocês que esta estocada que fará uma coroa rolar, podemos entender como que seja a Inglaterra. Mas em textos proféticos as palavras podem ter sentidos múltiplos. Muitas vezes tem. Como que a palavra coroa pode representar um poder ou um governo de um país, de um grande país. Mas o que, na minha ótica, é significativo, trata-se da segunda frase da mensagem. A humanidade recebe sinais, mas presta mais atenção e continua em seus prazeres, até chover fogo do céu e entender que os avisos não são em vão. Note, irmãos e irmãs, que realmente a maioria despreza as profecias e, mais que isto, vive uma apostasia crescente jamais vista. Por isso que São Miguel Arcanjo é enviado por Deus para nos avisar que, quando virem fogo caindo do céu, irão entender que os avisos não eram em vão. Meus amados irmãos e irmãs, não estou afirmando nada objetivamente, como sempre, são conjecturas e discernimentos, linkando com as mensagens divinas e os acontecimentos recentes. Mas que as ligações descritas parecem bastante possíveis e é justamente por isso que temos que rezar mais. Terços nas mãos, adorações eucarísticas e oferecer penitência em prol da paz, ou pelo menos mitigar, isto é, diminuir, a intensidade de toda esta situação de conflito que já existe no leste europeu, com a invasão da Ucrânia pelo urso e o envolvimento de muitos países da Europa. Isto sem falar nos chamados conflitos internos, que são as convulsões sociais que avançam, governos que são destituídos, além dos casos das pestes, que também é outra característica profética que está aí escancarada e se espalhando. Sim, os tempos são maus, desafiadores e não querendo ser fatalista, mas nas mensagens e profecias, que aliás possuem embasamento bíblico, nós estamos no começo das dores. Então o que fazer? É simples. Procure ter uma vida de oração. Apegue-se ao rosário. Forme grupos de oração, nem que seja online. Mantenham-se informados. E estoque alimentos. Aliás, guardar alimentos, provisões, é bíblico. Somente leia Gênesis 41. Foi o próprio Deus que pediu para guardar provisões. Faça o seu possível. E o impossível entregue para Deus, que através das mãos maternas e maculadas de Maria Santíssima nos ajudará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Vamos rezar. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei a Mãe de Misericórdia. Sois poderosa para salvar-nos nas necessidades e perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois Mãe, onde a necessidade for maior. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei a Mãe de Misericórdia. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Também pedimos a proteção do nosso Arcanjo Protetor, pois adentramos as fases temporais. Daniel 12, 1, da sua atuação mais fortemente, para nos auxiliar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitar no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Desperta, tu que dormes, não desprezeis as profecias, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Peço em especial que compartilhe muito este vídeo. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.